A Anatel lança hoje um novo sistema de atendimento online. É mais uma prestação de serviço ao consumidor brasileiro. Então vamos até São Paulo. Ricardo Ferraz tem outras informações para a gente. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. O novo sistema de atendimento da Agência Nacional de Telecomunicações, o Anatel Consumidor, estará acessível a quem desejar reclamar de sua operadora ou solucionar dúvidas sobre a prestação dos serviços. A ideia é dar mais agilidade e qualidade no encaminhamento das solicitações dos usuários. Somente no primeiro semestre deste ano, a agência registrou mais de um milhão e meio de reclamações. O celular pós-pago é o líder do descontentamento dos clientes. Seguido pela telefonia fixa, celular pré-pago, banda larga e TV por assinatura. Hoje também será disponibilizado ao público novos painéis de dados de serviços de telecomunicações com os principais números do setor, tais como quantidade de acessos ou velocidade da conexão com a internet em um portal único de fácil entendimento. Os painéis poderão ser consultados no site da agência no endereço anatel.gov.br. Renata. Obrigada, Ricardo, pelas suas informações ao vivo, direto de São Paulo.